E aí rapazes, beleza? O que eu vim fazer o vídeo para vocês é o seguinte, vamos direto ao assunto sem enrolação, entendeu? É que eu recebi um comentário de um inscrito no meu canal que na real, puta, queria até agradecer ele aí se ele chegar a ver meu vídeo. André, muito obrigado pelos comentários, eu vim aqui para compartilhar o que você escreveu para mim lá, porque tem muita galera que não lê, entendeu? Então eu resolvi fazer em forma de vídeo para ajudar mais pessoas. E teve um... o seu comentário ajudou muito, eu não tinha visto por esse ponto de vista, entendeu? Na real, ele comentou o seguinte, galera, que tem aquela técnica que eu vou ensinar de novo aqui para vocês, no qual a gente faz isso com a sacola, a sacola daqui você vai ser empacotador de supermercado, a sacolinha está lá no caixa, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, olha, pega de monte, pega de um, pega de dois, ela está grudadinha aqui, olha, no que você puxar, aqui, olha, olha, ela vai sair esse biquinho aqui, olha, tá ligado? Aí você consegue abrir ela mais fácil, entendeu? Se você catar um bolo assim, olha, um bolo, olha, tem um monte de sacola aqui, olha, entendeu? Aí se você catar aquela aqui, olha, aqui e aqui e puxar, olha, olha, ela sobe esse biquinho aqui, olha, tá vendo? Esse biquinho aqui, aí fica mais fácil de você destacar, de você destacar, olha. Aí você vê aqui no próprio biquinho aqui, olha, você consegue se destacar mais fácil para abrir a sacola. Então, o que foi o comentário dele que eu achei bem legal e eu vim compartilhar com vocês? Na verdade, se você já é empacotador, você está lá naquele caixa lá, tipo assim, fazendo toda a guarnição lá, tá? Já esperando os compras vim, o que você pode fazer? Você já pode chegar e já ir abrindo, entendeu? Já ir abrindo. Já adianta, já deixa o monte de sacola aberta, tá? Ó, abriu, deixa aberta. Puxa, puxa o negocinho, o negocinho aqui e já deixa aberta. Aí a hora que, tipo, a caixa começa a mandar as compras para você, vai ser mais fácil de você chegar, vai nadar, não perde mais tempo, entendeu? Coloca a compra aqui, sempre, sempre, ó, a dica, acho que vocês já devem saber disso, nunca mistura produtos de limpeza com comida, galera, nunca faça isso, tá? Limpeza com limpeza, congelados com congelados, entendeu? Verduras com verduras, entendeu? Nunca mistura, tenta nunca misturar isso, tá? Porque a pessoa que está, a dona de casa lá, ou dono de casa, que está passando as compras, vão estar observando muito isso. E o que foi que ele falou também que eu achei bem legal, que eu tinha até feito um vídeo que eu falei assim, que tipo, quando tivessem uns congelados, você podia estar lubrificando sua mão assim, e ficava mais fácil para você abrir a sacolinha. Mas não, é real, valeu, André, valeu pela dica, estou compartilhando com a galera aqui. E eu estou dizendo que foi você que falou, não estou falando que foi ideia minha, não, entendeu? A gente tem que ser humilde o suficiente em compartilhar o que a gente recebeu, entendeu? Se você ficar lubrificando a mão, por exemplo, assim, numa bandeja de peito de frango, para abrir sacolinha, tipo, a dona de casa vai observar que você está toda hora molhando a mão assim, em cima do frango dela, de qualquer coisa congelado dela, entendeu? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, tipo assim, não é higiênico, entendeu? Porque se é uma vez só, pá, não viu, entendeu? Mas toda hora lá, se você está deixando de embalar aquele produto, para ficar lubrificando a mão, ela vai achar, tipo, nojento mesmo, realmente, você tem razão. Obrigado pela dica, estou compartilhando com a galera aqui. Vai achar nojento, entendeu? Vai lá saber desde que hora você está trabalhando lá, o que você fez com a tua mão, entendeu? Ser humano é ser humano, gente, realmente, tem razão mesmo, entendeu? Então, qual que foi a dica que eu gostei muito? Você pega, usa essa técnica aqui, ah, não tenho tanta habilidade, ah, puxou aqui, saiu o biquinho, já pega, já abre um monte, galera. Abre um monte aqui, ó, ó, deixa um monte aberto aqui no canto, porque a hora que a compra vir, você só vai dar o trabalho de embalar, porque vai estar um monte de sacola aberta, entendeu? Só, lembrando, nunca mistura produtos de limpeza com comida, aqueles saquinhos de legumes, verduras, frutas, que vem pesadinho lá, coloca tudo juntinho, entendeu? Nunca mistura. Tenta nunca misturar. E de um outro vídeo passado que eu falei, tipo, dessa parte dos congelados, que você pode estar relando assim, para até lubrificar a mão, para abrir, realmente, não façam isso, não façam isso mesmo, que, tipo, você vai deixar por último, vai usar aquilo lá como para estar molhando a mão. Você quer fazer o seguinte, então? Pega um paninho, um paninho perflex, não sei se já ouviu falar perflex, deixa ele dobradinho assim, coloca assim no seu canto caixa, e joga um álcool, coloca álcool em gel, álcool em gel, já que você tenta a dificuldade, mas se você fizer desse jeito, adiantando vai ser bem melhor, entendeu? você pá, abriu, pá, 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 mas na hora do corre-corre, às vezes você pá, vai ter que abrir assim mesmo, deixa um paninho, um paninho, um perflex com álcool em gel, deixa ele sempre úmido, entendeu? Porque você está relando toda hora lá no seu álcool em gel, é uma coisa, você está relando toda hora, em cima de um frango, em cima de um congelado, sei lá o que for que ela pegou, realmente, se ela observar, ela vai falar, pô, eu não quero mais isso não, cara. Pô, você está limpando a mão em cima do meu congelado, mano, entendeu? Realmente, valeu essa dica mesmo, obrigado, obrigado pela dica, é nóis, e é isso, mais uma dica aí do empacotador, beleza galera? Ó, deixa o like, deixa o like, mostra o compartilho aí, que assim que eu estiver recebendo mais mensagens, mais ideias assim, que não tinha passado, vou fazer de tudo para compartilhar com vocês, beleza galera, valeu. Tchau, tchau.